Bom, pessoal, vamos lá. Corinthians 5, Remo 4 nos pênaltis. Na minha opinião, no jogo de ontem, entre Corinthians e Remo na Arena Corinthians, Corinthians não jogou bem, né? Pra mim, pelo... Por jogar na Arena, diante de 40 mil pessoas empurrando o time. Jogar contra o Remo, time de Série C, levar pros pênaltis, pra mim não jogou bem, não. Eu até achei, tô sendo sincero, tá, pessoal? Porque eu não pipoco na minha opinião, não. Cada um tem a sua, depois vocês comentem aí, tá, ô nação corintiana. Depois vocês comentam aí, respeito a opinião de todo mundo, né? Não precisa ofender ninguém, cada um tem sua opinião. E eu acho que o Corinthians não jogou bem, tá? O Corinthians, nos primeiros dois minutos, fez o gol com o Adson. Eu achava que ia ser uns 3-4, que o correto, certo, era matar a classificação de 3-4, brincando, contra o Remo, tá? E eu não vou me iludir com o Corinthians não, pessoal. Tá, ganhou nos pênaltis, tá? Pra mim, ali, ontem, o único que jogou bem ali, tá? Que foi pra cima, que jogou bem o tempo inteiro, tá? O Adson, porque fez o gol, tá? E o Guedes? O Guedes, sim, tá? Tá indo pra cima, tá ajudando a marcar, melhorou bastante, né? Tá fazendo o gol, então, é um dos únicos que salva ali. E o Roberto, né? Tenta ali ser objetivo, tá devendo bastante, né? Tudo bem que, às vezes, a bola não chega nele, mas é esforçado. No momento, o Iroberto tá sendo um jogador esforçado, tá, pessoal? Outra coisa, esse time do Remo é ruim demais, é um time fraco. É um fraco que nos contra-ataques que o Corinthians deu para o Remo, se é um time ali, Palmeiras, um Fluminense, um Flamengo, o Corinthians é perdido dentro da arena. Essa é a minha opinião. Eu não vou me iludir, tá? O Corinthians foi pras oitavas, parabéns, legal, mas não adianta também ter ganhado do Remo e, de repente, pega um Palmeiras, um Fluminense, um São Paulo, um outro time e perde, não adiantou nada. Tá? Prefiro ter saído pelo Remo. A verdade é essa. Não adianta também você passar as oitavas, ir para as quartas e não ser campeão. Ah, mas foi para a final. E daí? Foi para a final, se esforçou tanto, mas não levou o caneco. Essa é a minha opinião. Não adianta nada você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Se esforçou à toa. Tá, pessoal? Então, o Corinthians tem muito o que melhorar. Depois eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre o Cuca, o papelão que fizeram com o Cuca. Tá aí, seus poucos torcedores corintianos. Vocês conseguiram. Agora o Corinthians está sem técnico. Vai jogar contra o Palmeiras o Clássico. Se bobear sem técnico. E quem vai ser o técnico do Corinthians? O que tem no mercado aí? Daqui a pouco eu vou fazer um próximo vídeo aí, tá bom, nação? Comenta aí o que vocês acharam aí do jogo do Corinthians.